Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. E hoje eu vou construir uma casa de tamanho médio para uma família pensada de 4 Sims. Assim, eu imagino que seja um casal com dois filhos, mas a configuração de família pode ser bem diferente dessa, né? Então, com pequenos ajustes, você consegue adaptar essa casa para uma família com mais ou menos Sims ou com uma configuração diferente dessa. Então, fica a seu critério. De qualquer forma, eu estou construindo ela num terreno de 20x30, 20 de frente e 30 de profundidade. E como a gente tem uma profundidade maior, vocês podem ver que sobrou um bom tanto de terreno aqui nos fundos. E é bem tranquilo de fazer esse aumento da casa aqui, tá? Mas vocês vão ver no finalzinho do vídeo que eu fiz em off uma piscina, coloquei umas frutíferas. Isso porque vocês gostam que eu ocupe e faça uma área de lazer aqui para o Sims. Mas acaba deixando o preço da casa um pouco mais caro. Então, se o orçamento da tua família não é tão grande, você pode entrar aqui no lote, deletar a parte da piscina, trocar inclusive os móveis e deixar ela um pouco mais acessível. Por falar nisso, o preço dela final vai ser de R$ 83.183,00. Que é um valor que eu considero ok aqui para uma casa que não se propõe a ser uma casa inicial. Como eu disse, é uma casa que eu não pensei em economizar na hora de fazer a casa, a decoração dela. Claro que eu não coloquei coisas muito caras, mas cada centavo conta quando você vai fazer uma casa inicial. Eu estou dizendo isso porque vocês gostaram muito dessas últimas casas iniciais que eu fiz. E eu pretendo trazer mais casas iniciais, mas esse não é o caso. Eu gosto de construir casas assim sem ter que ficar me preocupando com os valores, né? É o sonho, né? A gente poder construir e decorar sem precisar olhar os valores das coisas. Não existe isso, bem dizer, acho que na vida real, né? Pelo menos não na minha bolha. Mas então é muito bom a gente poder fazer isso no The Sims. E acaba custando um pouquinho mais caro aqui no The Sims 2 do que no The Sims 3. É só ver, eu já construí a casa da sexta-feira, que eu vou postar no vídeo da sexta-feira. E é uma casa no The Sims 3. E ela tem um preço, assim, um pouquinho mais caro, mas é para muito mais Sims. Então aqui no The Sims 2 acaba sendo um pouquinho mais caro mesmo as construções. Não sei o porquê exatamente disso, mas sai um pouquinho mais caro. De qualquer forma, como eu falei, vocês podem fazer essas substituições e vai ficar bem mais acessível para uma família que tem um orçamento um pouquinho menor. Mas, falando nisso, se você não gostou dessa casa ou acha que ela está muito cara, tem casa para todo tipo de gosto lá no meu blog. Você pode baixar a que você achar melhor. Inclusive, eu já fiz tutorial ensinando de como baixar e instalar casas no The Sims 2. Eu vou deixar esse vídeo tutorial no final desse vídeo. Então, depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá e assiste esse tutorial que eu sei que vai ser bem útil caso você ainda não saiba instalar as casas. E essa casa aqui, assim como todas as casas que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. Como eu já acabei de falar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link direto dessa casa aqui vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então, fica bem mais tranquilo de você baixar direto essa casa aqui. Fica mais fácil de achar. Até porque eu atualizo o blog com as últimas casas e construções que eu faço. Mas eu preciso também fazer uma atualização da parte geral lá. Com a lista das casas que eu já construí, né? E isso eu faço só de tempos em tempos. Não faço toda vez que eu atualizo. Então, às vezes é até mais tranquilo de baixar a casa diretamente aqui do link do YouTube aqui. Link não, do primeiro comentário que está fixado aqui no YouTube. Bom, eu já falei que essa casa é pensada para quatro sims, mas é quatro sims e um pet. Vocês também gostam muito quando eu coloco um espacinho para o pet. Então, nessa casa aqui também vai ter. Na cozinha vai ter o comedouro. E no andar de cima a gente vai ter uma caminha para o pet. Tanto faz gato ou cachorro. Se for um gato, depois você precisa colocar uma caixa de areia, provavelmente ali nos fundos da casa, onde você achar melhor. Essa casa aqui tem uma inspiração daquelas casas americanas, mas com uma pegadinha um pouquinho mais... É uma pegadinha um pouquinho mais atual. Não tão, tão aquela casa mais antiga, né? Enfim, ela tem essa parte de alvenaria com esse tijolinho vermelho. Tem uma parte preta para combinar com o telhado preto. E também tem essa parte de madeirado branco ripado. Para lembrar aquela casa tradicional americana. Aqui a gente tem uma cozinha bem ampla, como vocês estão vendo. E a nossa sala de jantar faz parte, bem dizer, da cozinha. É... Vai ser tudo integrado. Sala de jantar, cozinha e sala de estar ou TV. É tudo integrado. E aí deixa tudo bem amplo. Eu tentei fazer um pouco mais separado, porque vocês também andaram me pedindo para fazer um pouco mais separado. Mas no geral eu gosto muito do ambiente todo integrado. E aqui funcionava mais com o ambiente integrado. Outra coisa que eu fiz também aqui é colocar esses tapetes que é feito de carpete, do próprio piso, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu já fiz tutorial ensinando vocês a fazerem esse tipo de coisa. É bem legal, né? E a gente economiza um dinheiro nisso. Aqui embaixo, como eu falei, a gente tem a cozinha, sala de jantar, né? Que faz parte aqui da cozinha, sala de estar e TV. E também tinha o lavabo ali embaixo. Na parte superior, a gente vai ter dois quartos, mas eu já falo mais sobre isso. E tem essa espécie aqui de home office com academia. Então se tua família é um pouco mais atlética, você pode tirar a parte da mesa de computador e colocar mais equipamentos de ginástica. Se não, você mantém do jeito que está ou transforma até em um outro quarto, caso você precise. Aqui a gente tem um banheiro grande, bom. Que inclusive, pode virar um quarto se você precisar. E aí aqui a gente tem um quarto de solteiro. É com duas camas para atender dois sims. Aqui do lado, a gente já vai ter o quarto de casal, que é uma suíte. Só que esse banheiro da suíte pode ser convertido num banheiro normal para atender os outros quartos. Então você acaba ganhando um quarto a mais. Por isso que eu sempre falo que é bem maleável. É pensada para quatro sims, mas pode receber mais. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu usei itens da Store aqui nessa casa. Eu gosto muito de construir só com os itens do jogo. E de certa forma, os itens da Store são do jogo, né? Não do jogo certo, mas é feito pela Electronic Arts. Inclusive, já tem um vídeo falando sobre isso. Eu também vou deixar ele aqui no final desse vídeo. Então assista até o final para ver. Lá eu ensino como vocês fazem para ter esses itens e como instalar eles. E é bem facinho, bem legal. Vocês vão adorar ter esses itens. Eles são a cara do jogo, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa casa. Se gostou, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino de notificações. E se você puder deixar um comentário, eu agradeço muito. Se não tiver nada que comentar, diga The Sims 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí